A ninguém mais ocorre qualquer dúvida sobre a relevância desse processo na história do país e na vida de cada cidadão brasileiro. Contra todos aqueles que ainda contestam a idoneidade desse processo, somos testemunhas de que toda formalidade processual tem seguido o risco a respeito aos preceitos constitucionais, sobretudo aqueles relativos ao devido processo legal, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.